Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. Eu ia fazer o vídeo agora de Blade, do episódio da semana, que é o episódio 16, só que eu comecei a pensar em umas coisas, né? Relativo à adaptação e ao projeto do Blade em geral. E esse vídeo, eu pensei em falar isso dentro do vídeo do episódio, só que eu fiz um... Acho que eu estou melhor a fazer um vídeo à parte, um vídeo separado, paralelo, que é o que eu estou fazendo, para debater algumas coisas importantes no sentido de trabalho. Que é um pouco injusto, eu fui um pouco grosseiro até, às vezes, com Blade. Não de maneira injustificada, mas de maneira, digamos, restrita. E um entendimento muito específico do anime, que é de espectador. E o que eu quero dizer com isso? Que a escala que eu estava analisando era uma escala egoísta. E eu prezo muito por respeitar a obra. No máximo que der. E pensando sobre Blade, numa perspectiva econômica, numa perspectiva empresarial, no sentido de pensar se eu fosse um dos diretores, ou um dos animadores, ou se eu tivesse inserido dentro do projeto. Qual é a regra do projeto? Você tem uma pessoa que fala, ah, eu quero adaptar tal coisa, e vai juntar pessoas para fazer isso funcionar. Aí tem um prazo, e além de um prazo, tem um orçamento. E ele vai lá e junta as galera que ele acha mais competente, diretores, animadores, desenhistas, e não sei, a indústria inteira. Até dubladores. Junta a galera e faz o projeto. Para organizar isso é um inferno. Você vai ter o orçamento, você vai ter o projeto, e você vai ter que fazer encaixar. É uma adaptação, não é um projeto original. Então, você vai lá, vai pegar a obra inteira, são 30 tancos, ou seja, é muita coisa, 30 tancos. Vai ler tudo, vai ver todas as sagas, todos os momentos da obra, e vai fazer um paralelo com o projeto. O projeto tem um orçamento, e o projeto tem uma quantidade de episódios. Se você quer fazer uma adaptação ipsis literis, que é o que escolheram fazer em Blade, infelizmente, você vai ter que tentar dar conta de 30 tancos. E você vai ver qual o projeto. O projeto deles é 24 episódios, e tanto de dinheiro. Se você não pode estourar essa quantidade de episódios, tem um tempo limite na tela. E dá um jeito, tem que dar um jeito. Pegue esses 30 tancos, no caso esses aqui, meio-tancos da Conrad, depois tem os tancos inteiros que eu vou apresentar, que são dois tancos juntos. Ou seja, isso aqui é um meio-tanco, dois desses é um tanco. O que a JBC lançou eram dois tancos juntos, que dava no quatro, quatro meio-tancos. Quatro Conrad da vida davam um JBC, e dois tancos davam um JBC. Mas voltando, a pegada então é a seguinte, você tem que adaptar tudo isso aqui. O que você vai fazer? Você vai ver se encaixa. Aí você vê que tem muito mais material possível, e é impossível desanimar tudo isso, do jeito que você imagina que deveria ser animado. Porque o orçamento e o projeto não batem. Então você vai podar. Vai podar muito. Blade é o exemplo de um anime ruchado, muito ruchado, corrido, nesse sentido de... Até as animações de luta fazem sentido agora. Por quê? Porque é em slide a animação. Ela não tem uma animação fluida constante, então ela é muito mais rápida. Então você consegue adaptar lutas de maneira muito rápida, muito direta. E Blade tem muito, muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo. De luta, de movimentação, de debate, de plot twist, alguma coisa desse modo. Tem muita coisa acontecendo em Blade o tempo inteiro. Não dá pra adaptar 30 tankos em 24 episódios, mas nem fudendo. No mínimo, eu acho que seriam 48 episódios. Talvez. No mínimo, 48. Pego outro exemplo, tipo Planets. Planets tinha 4 tankos. 4 tankos deram 26, 25 episódios. Eu não lembro se é 26 ou 24. Deram 24 ou 26 episódios em 4 tankos. E ainda faltou coisa. Porque eles não quiseram adaptar o mangá a Ipsos Litters. Eles adaptaram com coisas originais. Eles inflaram um monte de coisa. Eles não adaptaram coisas que eles não queriam adaptar. Ficou uma obra completamente diferente do mangá. Ficou bom, mas ficou completamente diferente do mangá. Quem é purista vai odiar. Porque é diferente. É outra coisa. Blade é o contrário. Ele, além de ser igual ao mangá em todos os sentidos, ele é original porque ele tem que condensar. Ele força-se a ser original porque ele poda um monte de coisa. Ele poda personagem. Ele poda plot inteiro. Ele poda tudo que ele pode podar. Ele jogou na mesa todos os capítulos, todas as páginas. E viu, ó. Temos isso. Vamos ver qual o ritmo de cada episódio. A gente vai fazendo aqui um episódio, dois episódios e vai montando ali, que nem um quebra-cabeça. Encaixando cada momento do mangá na adaptação em anime. E cortou coisa pra cacete. Cortou muito personagem. Cortou coisas que de fato não fizeram falta. E tem coisas que fizeram muita falta. O anime ficou um anime de enigma. Porque você tem que sacar por um milímetro, um segundo da animação. Você tem que sacar o que tá acontecendo e da onde foi uma coisa com a outra. A causalidade do anime é muito confusa. Você tem um item que a Doa vai usar. Ela faz uma cena específica que não linka com a cena onde ela usa o item. E se você não lê o mangá, meu filho, você vai ter que adivinhar. A adaptação falhou no sentido de dar coesão nas coisas. Ela mostrou cenas que deviam concatenar coisas, mas que dão em lugar nenhum. É uma animação que tem pouca coisa demais. Eles enxugaram demais. E eu não posso nem criticar em sentido agressivo. Porque eu entendo perfeitamente o que significa você ter 24 episódios em um orçamento limitado. O anime tá muito bonito e extremamente limitado. Porque ele não pode fazer mais o que ele tá fazendo. Ele literalmente tem uma parede na frente dele. Você pode fazer isso. Se você tentar fazer isso aqui, você estourou o orçamento. Se você fazer isso aqui, estourou a quantidade de episódios. Entendeu? Não dá. Eles tão com a corda no pescoço. E eles tão fazendo... É lindo em alguns momentos o anime. Eles conseguem fazer coisas artísticas, um estilo narrativo. Em pequenos momentos, que encaixa com uma luva. Fica até melhor que o mangá em certo sentido. Principalmente nessa saga agora que tá acontecendo. Em progresso, né? Que é a saga do Burando. Ou do Blando, né? Do Doutor. Que eles fizeram alguns episódios extremamente interessantes. Só que ruxados. E simplificados. E enxugados. Tiraram tudo que podiam tirar. Pra fazer entrar nos 24 episódios. O que significa que é uma adaptação ruim. Que é um anime ruim. Mas que é um anime ruim com uma compreensão do mercado. Isso é indústria. Isso é mercado. Eles tão fazendo o que eles podem. Eles não podem. Eles não tem condições de fazer um negócio decente. Literalmente. Eles aceitaram um projeto. Porque eles trabalham com isso. O projeto tinha regras. E as regras fazem com que o produto final seja inviável. Blade é um anime inviável. É uma adaptação inviável. O produto final é inviável. Não dá pra você fazer isso. É inumano. Se você não conseguiu bater de frente com os produtores. Ou com a galera que falou. Tem esse projeto aqui. Se você não foi lá. Eles não aceitaram. E se você não tentou. É um erro seu. Mas se eles não aceitaram você bater de frente e falar. Vai dar. Vai ter que fazer isso. Se eles chegaram e falaram na reunião. Faz do melhor jeito possível. Tanto que encaixe nesse modelo. Aí você olha pro teto e fala. Porra. Fudeu. Entendeu? Porque eu aceito ou não o projeto. Porque se eu aceitar o projeto. Eu vou fazer uma bosta de anime. E ele fez o melhor anime. Com o pior limite. Entendeu? Se você olhar pelas limitações. Que o anime. Desde a prancha. Desde o projeto. Tem. É um puta do anime. Se você olhar o anime. Como um anime. Que deveria ser algo. Muito melhor. Ou seja. Se você não criticar o anime. Se você deixar passar reto. É uma bosta. Entendeu? Mas se você entender o contexto. Ele é um puta do anime. Segundo o seu próprio contexto. O seu contexto. É um inferno. O seu contexto. Literalmente insano. Não dá pra trabalhar assim. Eu não aceitarei esse tipo de trabalho. É insano. Isso destrói a adaptação. Só se você fizesse uma coisa. Que nem Planets. E outros animes. Que não fazem mais hoje em dia. Estava tendo um debate. Nos blogs da vida. Nos fóruns da vida. E de fato. O modo como eles adaptam as coisas mudou. Na década de 2000. Um pouco 90. Eles tinham uma liberdade criativa na adaptação. Muito maior. Hoje em dia não tem liberdade criativa nenhuma. Você literalmente põe as páginas dos mangás. Nos frames animados. Que nem fizeram com o vilã de saga. Mudou a ordem aqui ou ali. Mudou algumas coisinhas. Mas é praticamente a mesma coisa. Você leu o mangá. Você viu o anime. A mesma merda. Não muda. E essa é a nova rotina de adaptações. É a nova rotina que os animadores escolheram. Nessa nova década. Então está muito purista. No sentido de manter a fidelidade com o original. E Blade manteve a fidelidade com o original. Onde não dava. Não tem como você adaptar 30 tankos em 24 episódios. Literalmente. E faz todo sentido. Como eu falei novamente. As lutas serem do jeito que são. Além de elas serem resumidas em geral. E outras que nem apareceram. Personagens. Eles mataram. Pelo menos tiraram do adaptação em anime. Uns 10, 15 personagens fáceis. De boas. Ou mais até. E destruíram uma meia dúzia de personagens também. Incluindo o Anotsu. E outras sagas também. Aniquilaram sagas. E como eu falei. Eles adaptaram cenas que não dão em lugar nenhum. Ou cenas que só dão em lugar algum. Se você conhecer a história. E eu acho que eu não teria entendido. O que estava acontecendo. Se eu não tivesse lido o mangá. Ou se eu não olhasse o mangá. Porque o anime eu olhei. E cara. Tem que ter uma sacada poética. Uma percepção muito boa. Tem coisas que dá para perceber. Mas. É muito artístico o anime. É muito artístico. Porque ele se obriga. Ele te obriga a você entender. A insinuação. Aí ele ensinou a cena. Ele joga um momento ali. O personagem está ao local. Depois ele joga uma outra cena. E você vai ter que. Fazer uma conexão ali. Onde não tem conteúdo. Onde não tem a informação. Você vai ter que criar a informação. E entender. E dar liberdade criativa. Liberdade poética para o anime. Para o anime fazer sentido. Então ele exige que o telespectador. Tenha uma. Perspectiva poética. E o anime é poético. Por incrível que pareça. E ele tem uma. 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 Uma utilização. Uma coloração. E uma narrativa. Muito interessante. E. É muito. É muito engraçado. Porque se você olhar o anime. Como uma obra falha. Ele falha de uma maneira. Muito bela. Sabe. É uma. Uma bela de uma falha. Uma falha positiva. Nesse sentido. Sem zoar. Porque. Ele tem. Necessariamente. Que. Ser criativo. Sem poder ser criativo. Como eu falei. As adaptações. Elas não são criativas. Elas tentam adaptar. E esses literas. Ele é criativo. Sem poder ser criativo. Então ele é. Um corte. De cenas. Muito bem feito. Tem que ter. É bem feito. E mal feito. Porque ele não dá em lugar nenhum. Mas ele dá a possibilidade. De você. Como telespectador. Dar conta do resto do serviço. Ou seja. Você tem que animar o anime. Naquilo que o anime não pode transmitir para você. Você tem que preencher as lacunas. E eu não consigo preencher todas. Sendo sincero. Eu sou um péssimo telespectador. E eu não sou tão poético assim. E tem coisa que para mim. Que fica no ar. Mas. Se for uma pessoa um tanto mais espirituosa. Com certeza. Está preenchendo as lacunas. E embora. Ainda não vá ficar perfeito. O anime não dá conta de muita coisa. E tem falha narrativa. E furo para tudo ter lado. Ainda assim. É mais aceitável. Então. É uma baita de uma experiência. Porque é um negócio ruim. É um negócio falho. E você entende que ele é falho. Você entende os motivos do porquê ele é falho. E você entende que mesmo ele sendo falho. Ele consegue ser falho com um esmero. Ele é muito bem feito. É uma falha muito bem feita. O que é absurdo. Sério. É uma falha bem feita. Essa é o que eu posso dizer desse anime. Ele não vai ser bom no sentido de ser relembrado. Memorável. Ele não vai ser uma adaptação boa. Ele também não vai ser um anime por si mesmo muito bom. Porque ele não consegue se desvincular do material original. Eu não sei nem se pode se desvincular do material original. E por ele não poder se desvincular do material original. Ele não consegue dar conta. E criar uma narrativa nova. Que nem no caso do Planets novamente. Usando de comparação. Ele não consegue criar novos mecanismos para dar conta do que é fazer anime. É realmente uma experiência única de ver esse anime. E fazer as resenhas dele. Porque eu estou fazendo um anime prestando muita atenção. Mas muita atenção. Logicamente que eu não sou do meio. Eu não sou da área. Então é o meu modo de prestar atenção. Mas cacete cara. É um aprendizado fudido. Assim. Como crítico mesmo. E como respeito a obra. É um aprendizado fudido. Porque eu não posso dizer que aquilo é bom. Mas não é ruim. E ele é bom em algumas coisas. E péssimo em outras. E comparando com o mangá. Fica uma bosta. Mas ao mesmo tempo ele se sustenta em alguns pontos. Ele não deixa a peteca cair. E ao mesmo tempo ele capota. É bizarro cara. E eu estou tentando entender. Como funcionaria se eu trabalhasse na área. Se eu estivesse trabalhando com esse projeto. Porque é um projeto insano. Como eu falei. Você tem que dar um jeito de fazer o negócio. Virar matéria. Virar realidade. Com uma situação absurda. Com limitações absurdas. E você está ali trabalhando. E você aceitou o negócio. Você vai ganhar o seu salário. E ao mesmo tempo é artístico. Ou seja. Quem está fazendo isso é bonito o anime. É muito bem animado. Nos momentos que ele tem que ser animado. Bem animado. Algumas coisas ele tem uma instabilidade. Mas em geral é bom. E aí você fica. Cara. Você faz uma obra de arte. Necessariamente falha. Porque você tem as suas limitações. E muitas limitações. E é bom. E é ruim. E é bom e é ruim. E eu estou nessa cara. Porque. De todas as perspectivas. Possíveis de analisar esse negócio. É insano. É insano. Eu estou extremamente curioso. Por trabalhar assim. Não que eu desse conta. Eu gostasse de fazer isso. Mas é extremamente curioso. Você fazer uma coisa. Com tantos limites mesmo. Com tantas regras. E cara. É um desafio absurdo. Eu acho que por mais que as pessoas olhem o resultado final. Disso como sendo completamente esquecível. Como é artista. Eu estaria extasiado. Entendeu? Porque eu fiz um negócio. Eu teria muito orgulho do que eu estou fazendo. Porque eu fiz milagre. Entendeu? Como animador. Eu estaria muito feliz. E muito contente com o meu resultado final. E eu estou tentando me colocar como os animadores. Eles fizeram milagre. E o resultado final é ruim. Mas é aquele final. O resultado final que você tem orgulho do que você fez. Porque você fez. E um negócio difícil pra cacete. E é isso cara. Essa é a minha prestação de contas. Com esse anime que eu estou acompanhando. E que eu tenho conhecimento do material original. Então eu consigo ter uma visão muito mais abrangente. E cara. É complexo pensar sobre isso. É muito complexo. Isso aqui é só sobre prestação de contas. Eu estou prestando contas para com o anime. E tem mais. Dois terços foram adaptados. Ou seja. Foram adaptados cerca de 20 mangás. Faltam 10. Eles vão ruxar. E vão cortar mais coisas. Vai ficar uma bosta umas coisas. Mas até o momento. Está. Está incrível. É uma péssima adaptação incrível. Literalmente. E é isso. Prestação de contas com o Blade. Esse é um vídeo que eu preciso fazer. Eu fiz no meio. Eu já saquei no meio. Porque eu sou uma pessoa que tenta ser justa. Eu estou saquei no meio. O que aconteceu. O que está acontecendo. Nem acabou a edição da Conrad ainda. Mas vai acabar em breve. Aí vamos para a JTBC. Mas é isso. Agora daqui a pouco eu faço o vídeo do episódio 16. Que foi um episódio interessante. E é isso pessoas. Até breve. Falou.